Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, eu sou Rosana Iris. E eu sou Camila Vieira. E antes da gente começar o Feito por Elas, agradeço as queridas madrinhas Carolina Ronconi, Letícia Santinon, Lorena Luiz, Isadora Oliveira Prata e o nosso madrinho Thiago Maia. E você já sabe, né? Para fazer esse podcast, chegar até você, a gente tem diversos cursos de produção. Além da gente também doar nossas horas de trabalho. Por isso, se você puder, colabora com a gente no nosso financiamento coletivo, no Padrim ou no Catarse. Ambos barra Feito por Elas. E a gente tem categorias de diversos valores, com várias contrapartidas, newsletter, adesivo, sorteio, programa extra. E claro, se não é possível ajudar a gente agora, você sempre ajuda também divulgando podcast nas redes sociais, sempre que você escutar. E se você gostar de algum episódio nosso e quiser contribuir sem ser pelo Padrim ou pelo Catarse, é só usar o nosso Pix, que na verdade é o nosso e-mail. É bem fácil, anota aí. Contato arroba feito por elas ponto com ponto BR. Bem, como vocês perceberam, eu e a Camila estamos aqui apresentando o programa Ceia. Isabel, queridíssima. Ela deu uma pausa nas gravações para se dedicar ao doutorado que ela está fazendo na USP, que a gente sabe que não é fácil. Mas, por enquanto, a gente vai tocando as coisas por aqui, né, tentando decepcionar vocês, mas ela volta em algum momento. Volta logo, Isabel. Sim. O Feito por Elas de hoje é sobre a série da Apple Plus Pachinko, que é baseada num livro do mesmo nome, da autora Min Jin Lee. E eu já quero pedir desculpa, gente, pelas pronúncias que eu vou ter aqui nesse episódio, tá? Mas vamos seguir. O livro, ele foi publicado em 2017 e, além de um best-seller, ele também foi finalista do National Book Award. Então, ele ficou já meio bobadinho no mundo literário, né, o que já seguiu na compra dos direitos dele pela Apple no ano seguinte. E acho legal a gente começar falando um pouco do livro, né. Primeiro, o significado de Pachinko em si, que é tipo um jogo de azar, jogando pela parcela mais pobre da população coreana. Mas o jogo em si é como se fosse aquelas roletas de cassino mesmo, até onde eu entendi. E tem aquelas três variações, né, que a galera fica jogando. É meio isso. É, é uma espécie de ping-ball na vertical, mas que é meio que um jogo de azar também. É, é, isso. E ele tem essa aura, né, de, por ser jogado por uma parcela mais pobre da população, tem essa aura meio fora da lei, não necessariamente fora da lei. Enfim, a gente vai falar um pouco. E o livro é bem grande, viu, gente? Eu li ele aqui, ó, dá pra você agredir um ser humano com aquele livro. É mais de 500 páginas, se não me engano. Ele é dividido em três partes e passa mais ou menos por três gerações da família, de uma família coreana, né, apesar de ser bem focada numa das personagens que é a Sunja. E não tem uma sinopse bem fechadinha, é meio esses 100 anos de solidão coreano mesmo, que acompanha a família por várias gerações. E daí, a partir disso, o livro perpassa por vários temas, né, como moralidade, que eu acho que é o tema central pra mim. Imperialismo japonês, colonialismo, fé, amor, culpa. Então, essas grandes coisas da vida, né? Eu gostei bastante do livro, apesar que eu tenho alguns problemas com a escrita da Jean Lee, principalmente de descrição de personagem e histórico de personagem, já que já é um livro muito longo, né, e com muita gente. Mas, às vezes, eu acho que ela fica, tipo, sei lá, três parágrafos explicando a história de vida de um personagem, sua relação com a família, o trabalho dele, blá, blá, blá. E esse personagem aparece, tipo, duas cenas. Então, na minha opinião, faltou um pouco de edição nesse livro. Além disso, eu acho que ela também, a Jean Lee, dá pouco peso dramático pra certos acontecimentos. Um específico, que eu não vou citar, porque é um puto spoiler, que é reduzido a, tipo, uma linha. Isso me deixou bem puta mesmo. Porque a gente vê esses personagens nascerem, crescerem, então a gente, obviamente, tá muito envolvido ali, né? E esses acontecimentos dramáticos, assim, atingem a gente como leitor, né? E ela parece não ter muita clareza disso, né? Mas e você, o que você achou do livro? Então, eu não consegui terminar de ler o livro ainda, porque eu tava tentando absorver a história aos poucos. É um calhamaço, né? Um tijolão, né? Como você falou, de quase 600 páginas. E eu tava querendo ler muito sem pressa mesmo, porque eu tava gostando da escrita da Mindy Lee. E até onde eu consegui ler, o livro me passou a sensação de que ele é um romance histórico, que é muito diferente de outros romances históricos. Os acontecimentos, né? Que tem esse pano de fundo histórico, eles são importantes pra trajetória dos personagens, mas eles não se sobrepõem ao que tá sendo narrado. Eu digo isso porque tem muitos romances históricos que parecem livros de história, sabe? Aqueles com notas de rodapé e tudo. Sim. E no Pachinco, acho que o que interessa pra escritora é a forma como os personagens se relacionam, como é que eles se conectam dentro dessa história. E eu gosto muito quando isso acontece. Um outro romance histórico que segue essa mesma linha e que tem uma relação bem próxima ao Pachinco é O Herdeiros do Mar, da Marilyn Brach, que é uma autora com ascendência sul-coreana. E é um livro que narra também sobre a ocupação do Japão na Coreia, mas a partir da perspectiva das mulheres coreanas que foram obrigadas a ser mulheres de consolo pros japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Elas eram sequestradas das suas famílias e exploradas sexualmente pelos japoneses. E aí, pra quem gostou de Pachinco, eu também recomendo demais esse livro, porque é uma outra perspectiva ali também desse mesmo contexto, né? Desse ódio do Japão pelos coreanos nesse contexto, sim, de dominação, de colonização, e depois da Segunda Guerra Mundial. Mas voltando aqui pro Pachinco, o livro, eu até gosto quando a Mindy Lee desenvolve melhor os personagens secundários, mesmo que ela acabe por abandonar esses personagens na narrativa. Eu acho muito interessante ela dar essa profundidade pra esses personagens secundários e não apenas pros protagonistas, porque a gente consegue entender melhor o que está no entorno, né? No entorno desses protagonistas e como isso vai se desenvolvendo. E sobre esse trecho do spoiler que você falou, como eu não li o livro todo, então talvez eu não tenha chegado ainda nessa parte. Então pode ser que eu me frustre também, da mesma forma como você se frustrou. Mas aí eu não posso falar nada sobre o que é. É, talvez lá porque ele veio pro finalzinho do livro mesmo, assim. Acho que é nos últimos 10%, assim, do livro. Mas... Tá. Enfim, depois você me conta. Mas indo pra série mesmo, ela é uma produção da Apple, né? Como eu já falei, terminou a primeira temporada agora no fim de abril, há mais ou menos um mês, né? E eu tô gostando bastante das produções deles. Acho que eu só... Eles só estão acertando até o momento. O pessoal do grupo do Telegram, do Feito por Elas, até brinca que eu sou uma embaixadora da Apple. E aquilo é diferente. Eu acho legal a gente começar destacando a série pros... As três principais nomes envolvidos na produção, que é a Suhu Rank, que é a showrunner, e os dois diretores, já que a série toda é dirigida apenas por duas pessoas, que é o Cogonada, que ele dirige os três primeiros episódios, e o Fatih, que é o sétimo episódio. E o Justin Shun, eu acho que é assim, gente, que dirigiu os outros quatro. O Cogonada dirige o Columbus, que é um filme que eu gosto bastante, ele ficou meio bombadinho nos meios de festivais há alguns anos também. E além disso, além dessa galera envolvida na produção, tem também os atores, começando pela Yeon Yu-Gi-Oh, que é a nossa vencedora do Oscar favorito. É uma das, né? E o Le Min Ho, que é um grande nome da TV sul-coreana, um ator sul-coreano mais seguido em redes sociais. Enfim, o moço é um ícone por lá. Eu tenho uma mãe muito fã de dorama, e quando ela descobriu que eu tava vendo o Paxinco, ela falou, nossa, esse ator, ele tá em todos os bons doramas e tal. Então o cara é realmente um ícone por lá. Então, antes de tudo, também eu queria dizer que eu amei duas coisas na série. Um, a Apple ensinando americano médio a colocar legenda em todo episódio. Antes do episódio, tinha um letreiro lá falando que a série é falada em japonês e coreano, né? Então pra galera, ou ver dublado, ou botar a legenda, gente. Maravilhoso. E eu também acho que vale destacar a abertura da série, que foi uma daquelas que eu não conseguia pular. Eu assisti todas as vezes. É muito boa. E pra quem quiser procurar música, é do The Grassroots, a nome da banda, e chama Let's Live For Today, que é muito, muito boa. Sim, eu adoro isso, de dar trabalho aos americanos. Leiam aí essas legendas dos diálogos em japonês e coreano ao menos uma vez na vida. Então, eu ainda não tinha visto nenhuma série da Apple TV, mas eu fiquei bem impressionada como o Pachinko é uma mega produção, né? Não só pelo tamanho do casting, mas pelo design de produção como um todo, né? São muitas locações, figurinos e artes adequados pra cada época, né? E o elenco todo é muito bom, né? A Yo-yoon Jung, que eu não sei se é assim que se fala, né? Que é a atriz que ganhou o Oscar, ela é sempre muito emocionante na atuação. Mas eu também gostei muito da Song Jojo Jovem, né? Que é a Kim Min-ha. Sim. E o ator que faz o Han Su, né? Que você já falou aí, que é o Lee Min-ho, que é um popstar dos doramas na Coreia do Sul. Ele é cantor, ator, modelo. Inclusive, ele é um ator, dos atores, assim, de toda a série, ele dá trabalho também aos americanos. Porque ele só fala na língua nativa, ele não fala em inglês. Tem que ter uma intérprete do lado. Então, assim, ele dá... Todas as entrevistas que eu vi, ele nunca fala em inglês, né? Então, ele é um ator, assim, né? Ele não precisa, não é mesmo, gente? Não precisa. Se quiser eu falar comigo, isso é um popstar, então eu entendo a minha língua. Sim, certíssimo. Maravilhoso. E aquela vinheta de abertura é um arraso, né? Uma coisa que eu sinto muito forte é que, apesar de ser uma narrativa de época, a série, ela tem uma roupagem mais pop, né? Você percebe isso no ritmo, no movimento da câmera, no uso da música. Eu lembrei agora daquela versão japonesa do In Between Days, do The Cutie. Ali no final do episódio 4, né? E no segundo episódio tem a apresentação do Solomon, vem com uma música do Talking Heads. Então, é uma série que também tá cheia, assim, dessas músicas que são meio que uma referência, né? E eu acho que talvez seja uma série que tem esse desejo de se comunicar com o público mais amplo, né? E não só daqueles que gostam desses romances de época, né? Sim, com certeza. E, bem, apesar de eu não gostar de fazer muito isso, eu vou dar aquela comparada aqui entre o livro e a série, já que eu li, né? E eu acho que a principal diferença, além de algumas alterações que eles fazem na narrativa mesmo, é a questão da linha temporal, porque o livro é linear, né? Ele começa com a casamento dos pais da Sunja e depois vai pro drama dela, depois dos filhos e assim, sucessivamente. E já na série a gente começa com a Sunja criança, meio que entendendo a realidade política à sua volta ali, principalmente a questão da ocupação japonesa. E com o Comitante a gente já tem a história do neto dela de volta ao Japão depois de estudar nos Estados Unidos, o Solomon, né? Então, se você não curte spoiler, não dá pra você estar lendo o livro e começar a série, porque você já vai levar o lance na cara. E tem alguns acontecimentos que eles são diferentes no livro também. Tipo, quando o Isaac descobre que a Sunja tá grávida, por exemplo, na série ele escuta uma conversa com a mãe. E no livro é a mãe que conta pra ele. O que claramente foi feito pra facilitar mesmo, né? É uma cena que você já resolve tudo, que o personagem precisa saber, em vez de ter que construir essa amizade com a mãe, blá, blá, blá. E na minha visão, eu acho que a série tem várias alterações desse tipo, que eles servem mais a narrativa audiovisual, mas não compromete a história, não deixa os personagens descaracterizados ou nada do tipo. E você, Camila, você gostou desse formato, assim, da série? Pois é, eu até demorei pra começar a ver a série, justamente porque sabia que ela intercalava os tempos das várias gerações das famílias. Eu vi o piloto e vi que ia acontecer. Puxa vida, tomei vários spoilers. Então, assim, já que eu tomei spoiler, então eu vou continuar vendo a série e deixo o livro pra depois, né? Mas o livro é isso, ele é bem linear mesmo e, pra você ter uma ideia, eu ainda nem tinha saído do drama da jovem Sundia quando ela descobre estar grávida. Mas eu gosto muito dessa proposta de cruzar os tempos, né? De intercalar esses tempos, porque eu acho que dá uma dinâmica muito interessante na série. E aquela sensação de que o que aconteceu na vida da Sundia também, de certa forma, são os dilemas que acontecem na vida do neto dela, que é o Solomon. É como se aqueles impasses de moralidade, né? Que você falou, eles existem na vida de um, mas também eles podem se repetir na vida do outro, né? Agora, o que eu acho é que o grande risco de você intercalar essas histórias, né? E esses tempos diferentes, pode ser que alguma coisa se perca no meio desse caminho, né? Como eu não li o livro todo, eu não tenho como saber se alguma coisa se perde. Aí eu... Pergunta que eu faço pra ti. É, então, o livro, ele tem alguns saltos temporais. Então, por mais que não tenha essa questão concomitante, ele salta no tempo em alguns momentos. Então, talvez eles usem disso pra conseguir construir tudo certinho. Mas eu acho que eles mudam bastante coisa também. Então, não sei, né? A primeira temporada, eu achei que foi bem fechadinha até o momento, né? E, aliás, eu queria dizer isso, que eu gostei mais da série do que do livro. Eu já queria levantar essa bandeira aqui. Principalmente porque eu acho que eles trabaram melhor os temas da história como um todo. No caso dessa parte mais política, por exemplo, aqui na série tá bem mais claro e explícito pra gente. Quanto no livro, eu acho que certas coisas ficam meio que só perpassam pelos personagens, sabe? Fica meio aquele pano de fundo. Apesar de eles influenciarem muito a vida de todo mundo lá, né? O envolvimento do Isaac com os comunistas, por exemplo. E eu entendo que o foco é principalmente como essas mudanças políticas influenciam as pessoas, né? Porque a gente tá sempre focado em como isso reverbera no privado, né? Inclusive, um parêntese aqui, gente. O nome do livro, antes de ser Pachinko, era Motherland. Que seria pátria, né? Em português. O que eu acho que fazia muito mais sentido pra história. Tanto que no livro, Pachinko mesmo, a gente vai saber o que é lá pela segunda parte, se não me engano. E eu entendo que o foco aqui é como essas mudanças políticas influenciam essas pessoas, né? A gente tá sempre focado em como isso vai reverberar no privado. Mas eu acho que deixar mais explícito isso enriquece mais a história. Uma das cenas que fica claro, na minha opinião, e é uma das mais bonitas da série, é aquela cena do arroz. Que tem a mãe da Sunja, né? Cozinhando pra ela no dia do casamento. O arroz coreano, que ela vai atrás pra conseguir. E depois ela comendo na casa da cunhada, quando ela já tá no Japão. E eu resumindo aqui, não faz jus ao quão bonita é a sequência, viu gente? Tem poucos diálogos, tem essa cara mais cinematográfica, mas é muito, muito lindo. E também tem a questão do idioma, que eu acho que é uma maneira de mostrar isso, né? Das influências externas no privado. A série é quase toda falando japonês em coreano, né? E a Apple diferenciou isso nas cores da legenda. O coreano é amarelo e o japonês é azul, se não me engano. E a gente vê muitos personagens falando em japonês, porque a gente, grande parte da história tá no Japão. Mas a gente também vê como eles alternam entre falar em coreano dentro de casa e o japonês na rua, mostrando essa divisão, né? Além de mesmo quando eles tão falando japonês, toda vez que eles falam mãe, tio, tia, avó, eles falam em coreano só essa palavra. O que deixa ainda mais claro, né? Como família, eles não conseguem desvincular dessa língua, né? Sim, essa diferença na fala é muito importante pra história, porque demonstra como os coreanos não tinham liberdade pra serem quem eles são diante do domínio dos japoneses, né? Uma diferença que eu percebi entre a série e o livro é que no livro não existe a mínima possibilidade de uma mulher coreana ser vista ao lado de um homem no espaço público, né? Eu acho que isso fica realmente bem explícito no livro. Ali nos anos 30, uma mulher fazer isso seria motivo de vergonha pra família, né? Porque os homens e as mulheres, eles não podiam ser amigos naquela época. Havia essa proibição. E na série, a Sunja e o Hansun, eles conversam tranquilamente no espaço público sem que isso seja um problema. Então eu achei isso muito estranho. Inclusive, na série, a Sunja é quem convida o Hansun para ir até a beira da praia pra lavar a roupa dele. Sim. Mas no livro, ele é quem sugere se encontrar em um lugar mais reservado pros dois conseguirem conversar, porque ali, aquele lugar é um esconderijo pros dois, né? Ali no livro, né? Aquele lugar onde ela tá lavando a roupa é um esconderijo pros dois. E na série, parece ser só uma desculpa pra Sunja lavar a roupa suja de sangue dele, sabe? Então, eu acho que essa é uma mudança que parece ser só um detalhe, mas que pra mim eu acho que ficou muito anacrônica diante desse detalhe que há no livro de que a Sunja não tinha liberdade, não só por ela ser pobre, mas principalmente por ela ser mulher naquela sociedade ali coreana nos anos 30, né? E lembrando que uma mulher coreana, em pleno período de ocupação colonial japonesa, ela poderia ser raptada a qualquer momento pra servir os japoneses como mulheres de consolo, né? Como tá lá no livro da Marilyn Brach, que eu falei, O Herdeiros do Mar. Ou então, ela poderia ser enviada à China, né? Como o livro mesmo explica. Acho que tem um detalhe lá no livro que explica isso, né? Que as mulheres coreanas eram raptadas pra ir pra China e tudo, pra servirem como escravas. Então, é realmente uma questão muito importante e um detalhe que tá lá no livro e que a série meio que desconsidera, talvez, pra tornar um pouco mais fluida essa relação entre ela e o Hansu ali, né? Quando eles se encontram. Sim. E só comentando o que eu tinha falado ali no começo, que eu vejo que o principal tema da história aqui é a moralidade, né? Os personagens, eles tentam seguir esses princípios morais da sociedade que eles estão inseridos, não conseguem na maioria das vezes. E eles sofrem demais por isso. Eu acho que principalmente a Sunja, como você falou, né? Que além de tudo, ela tem a questão de ser mulher. O que já ajuda nessa tendência, né? De culpa das coisas, né? Que é, inclusive, um dos sentimentos mais presentes aqui, né? A Sunja se culpa por ter se apaixonado pelo Hansu e engravidado. Se culpa por deixar a mãe. Se culpa por estar na casa dos cunhados. Mesmo quando ela paga a dívida do Iosebe lá. Que é, inclusive, o personagem que eu mais odeio, gente. Eu detesto esse cara. É insuportável. Meu Deus, no livro mais ainda. Que é o cunhado dela, né? E ela... Ele briga com ela, né? Por toda essa ideia do que seria certo ou errado uma mulher ir num lugar desse ou não. Mexer com dinheiro, etc, né? O que tem, claro, a questão do machismo na sociedade. Mas eu acho que é mais isso. Eu acho que tem mais esse ideal de que é certo e errado inatingível dos personagens. Principalmente de pessoas da realidade deles, né? Sim, eu concordo com você que a narrativa lida com os valores morais de cada território e em cada época. Talvez no livro isso até ganhe um peso maior, né? Como eu falei, inclusive, dessa, enfim, dessa distância que existia entre Hansu e Sondja, né? Que eles não poderiam se encontrar no espaço público. Precisar de um esconderijo, né? Pra se encontrarem. Então, é uma questão de um valor moral de uma época, né? Enfim. E com as pessoas ali envolvidas, né? Talvez o livro tenha mais peso pra isso. Mas aí, vendo a série, o que mais me marcou como temática principal dentro dessa questão da moralidade que tu fala, Rosana, foi um lance meio madman, sabe? É aquela sensação da pergunta pelo que você é capaz de fazer pra viver nesse mundo que é regido pelas ambições e pelo dinheiro, né? Você apenas sobrevive com os limites que são colocados pra você. E eu acho que isso é muito o caso da Sondja, né? Ela só sai da Coreia por uma mera questão de sobrevivência, né? Ela até diz isso pro Hansu, que ela não vê nenhum motivo de sair dali, porque é o lugar onde ela nasceu e também o lar dos pais dela. Ou você consegue encontrar brechas pra ambicionar estar numa posição melhor, né? E aí, nesse caso, seria o caso do Solomon, que ambiciona um lugar melhor nas chifles. E principalmente do Hansu, né? Que perdeu tudo que ele tinha, mas isso não o impediu de prosperar. E aí, eu acho que, pra mim, fica muito claro que a Sondja e o Hansu têm visões diferentes sobre o que eles desejam pra vida. E aí, no episódio 6, a Sondja diz pro Solomon o seguinte... Mais importante que o sucesso é a forma como você obteve, né? Quando ela tá explicando que ela teve... Nossa, sim! Essa cena é muito boa! É muito boa, né? Porque aí ela vai dizer que teve um momento na vida dela que ela precisou escolher e ela poderia ter almejado uma vida de riquezas e tudo, e ela não escolhe aquilo porque ela não queria viver duas vidas diferentes, né? E ela fala isso, que mais importante que o sucesso é a forma como você obtém esse sucesso. E aí, no episódio 8, que é o último episódio, o Hanson fala pro próprio filho que não basta apenas sobreviver, mas ser o melhor pra ser respeitado, né? E aí você nunca pode olhar pra trás, tem sempre que seguir adiante. Então, acho que são perspectivas muito diferentes de vida. Acho que estão dentro dessa questão da moralidade, né? Mas são duas formas muito diferentes, assim, de como é que você pode conduzir a sua vida num mundo que é regido pelo dinheiro, no fim das contas, né? Sim. Eu também queria falar do episódio que eu gostei mais nessa primeira temporada, que é o episódio 7, focado na história do Hanson e no terremoto de Cantor, que acontece em 1923. Pra começar, ele é o único episódio da temporada que não tem abertura, né? Que eu acredito que ela é super animada. E esse episódio, ele tem um tom bem mais soturno, né? Diferente do restante da série. Esse tom também tá na fotografia, que ela é um pouco mais escura que o restante da série. Além do aspecto ratio, né? Que é o tamanho da tela, por assim dizer. Que ele é um pouco reduzido em relação ao formato original, né? E é um daqueles episódios stand-alone que o pessoal fala, que a história começa toda e termina nele mesmo, né? Que fala da adolescência do Hanson e da relação dele com o pai. E daí, quando acontece essa tragédia do terremoto. E eu achei aqui outra decisão acertada da série, porque no livro a gente não tem esse contexto todo. Tem só uma leve citação da adolescência dele, se eu não me engano. Ele acaba sendo um personagem mais misterioso pra gente nesse sentido. E aqui eles, a gente ter essa backstory dele, né? Ter essa visão mais do personagem, eu acho que humaniza muito ele, né? Claro, porque ele é um personagem importante. Mas ele apareceu pouco até aqui, né? Na primeira temporada. E a maioria das cenas dele, ele é mais construído como um bad boy e tal. E aqui a gente vai se identificar com ele e vai entender algumas escolhas de vida do personagem também, né? De por que que ele foi parar nessa atuação meio de máfia que ele tem. Como era a relação com o pai dele, como ele via o trabalho como um todo. Então, eu acho que é bem legal a gente ter essa visão do personagem. Além, claro, de que uma vez que eles estão pagando esse ator popstar... Vamos fazer um episódio focado nele, né, gente? E você, Ká, tem algum episódio favorito? Eu acho que esse é meu episódio favorito também. Aliás, eu gosto muito do Cogonada, desde o Columbus também. Columbus é um dos meus filmes favoritos, assim, dessa última década e tal. Enfim, dos anos 2000 pra cá. E, assim, eu acho, assim, esse episódio, o episódio... Esse episódio que você tá falando, não é só por causa de tudo aquilo que você falou, né? Aquela... Ou seja, a atmosfera do episódio ser diferente. A janela ser 4x3, que dá uma sensação mais claustrofóbica pro passado do Hamsul. A direção do Cogonada, que é impecável. Mas também por inserir uma informação histórica que explica por que que os japoneses passaram a odiar ainda mais os coreanos, né? Eu acho que, apesar de ser um desastre natural, o Japão culpou os coreanos de promover saques e incêndios nas cidades atingidas pelo terremoto, né? E isso acabou por dizimar vários coreanos que estavam residindo no país como imigrantes. E, certamente, esse dado histórico produziu consequências nos anos seguintes, né? Até a Segunda Guerra Mundial. Então, eu gostei bastante dessa inserção desse fato histórico conectado à construção do personagem do Hamsul na série. Porque um detalhe que eu achei muito diferente do livro é que o Hamsul, ele não é construído como um homem violento no livro, né? Ele aparece como um homem rico, um homem poderoso de negócios ali no mercado de peixes. Mas ele não é violento, ele é doce. E o Hamsul da série, ele parece um gangster. Inclusive, eu até li que na Segunda Temporada ele vai se envolver com a Yakuza, uma coisa assim. E ele se aproxima dos outros. Você vê nessa Primeira Temporada que ele se aproxima dos outros e impõe medo nesses pescadores, né? Uma coisa que não tem no livro. E aí, nesse sétimo episódio, esclarece o motivo pelo qual ele se torna essa pessoa mais dura, mais violenta. Mas eu ainda fiquei com muita vontade de saber como é que se deu a transição da condição dele, né? Como um homem pobre a um homem rico. E aí, eu acredito que isso vai ser explorado melhor na Segunda Temporada que já foi confirmada. Sim. Eu não vou te dar spoiler, mas tem umas outras coisas do Hamsul no livro aí de... Eita. De violência e dessa questão de como ele vira um homem rico também, você descobre. Eita. Então, falei coisas que devem estar no livro que não estão. É que na série ainda não mostrou mesmo, né? Sim. Então, a gente vai ficar por ver aí. Pra fechar, eu queria dizer que eu recomendo muito a série. É aquele dramão de família muito bom pra dar uma chorada. Eu, particularmente, chorei em todos os episódios. Achei tudo muito emocionante e muito tocante. Essa história, né? Que fala muito de política, mas fala pelo olhar privado, né? De como isso muda a vida das pessoas. Essa questão da família. Muito presente. Então, vale muito a pena. E uma super produção, né? E como você já falou, a showrunner da série já disse que ela imaginou a série por quatro temporadas pra adaptar todo o livro. Então, acredito que deve rolar as outras por aí. A segunda, pelo menos, já tá confirmada. Ai, vamos torcer. Sim. Siga o Feito por Elas nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd, Feito por Elas. Avalie no Apple Podcasts ou no aplicativo da sua preferência. Todas as referências que a gente falou ao longo do programa estão com links no post. Além do site do Feed, os programas estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcasts e também estamos no YouTube. Você também pode entrar no nosso grupo do Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet pra conversar sobre qualquer coisa e não só sobre cinema. Mande comentários pra gente pelo nosso e-mail, contato arroba Feito por Elas, ou pelo nosso site, feitoporelas.com.br. O nosso próximo programa vai ser o especial do Dia dos Namorados sobre o filme Aconteceu Naquela Noite. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Até mais. Tchau, gente. A pesquisa, a pauta e o roteiro são de Camila Vieira e Rosana Iris. A produção é de Isabel Wittmann. Edição Domenica Mendes. Arte da capa, Isabel Wittmann. A vinheta de abertura é composta pelo Felipe Aires. E a locução da vinheta é da Débora Garcia. Deixa mais explícito isso. Ah, não, peraí. De novo. Ai, gente, tá difícil hoje. É... Peraí. Eu vou voltar. E a cervejinha. Pois é, faltou... Ó, faltou eu tomar um vinho, entendeu? Eu tenho vinho aqui, tá frio em São Paulo. Vou falar de novo aqui. É, e eu entendo que o foco aqui é... Meu Deus. Você ouviu esse barulho? Camila? Rosana? Camila? Meu Deus do céu. Pois é, eu acho que caiu o Skype. Acho que foi... Não sei se foi ter internet. Você não parou de gravar, né? Não, tô gravando ainda. Tá gravando. Ah, tá. Não, é que caiu o quadro da minha parede. E daí caiu em cima do molde. E daí desconectou a internet. Meu Deus. Te juro. Te juro. Socorro. Minha nossa. Eu escutei um barulho na hora que caiu. Ah, tá. É, porque eu ouvi o barulho e eu falei, meu Deus. E daí eu falei, Camila, Camila. E daí você... Falei, pronto. Aí, senhor. E daí que eu vi que o mundo estava desligado.